Nos quatro anos do Parador Pub, a voz e alma do TNT, Charles Master e Banda. Sábado, dia 6 de janeiro, no Parador Pub, Charles Master e Banda. Venha para o aniversário do Pub mais querido de Itapes. A vida é nada fácil. Parador Pub. Qual é a opinião hoje da Cita, dos comerciantes com relação a essa obra de saneamento que não sai, que está encantada há mais de cinco anos? Na verdade, isso que tu fala, João, isso faz parte de uma engrenagem. E a questão do saneamento, ela é o primeiro dente dessa engrenagem. Quando tu parte do princípio de que está sanado, que a estação de tratamento de esgoto está funcionando, está bombeando grande parte do dejeto de Itapes para lá e está sendo devolvido via sanga ou via tubulação para a lagoa de uma forma limpa ou praticamente limpa, vamos dizer assim, com o mínimo de resíduos possíveis, tu já pode partir para um segundo plano que é a revitalização, que esse sim é um desejo de toda a cidade. Eu, particularmente, tenho um sonho de ver lá na entrada um pórtico lindo e a gente chegar e enxergar a lagoa, não enxergar prédios caindo, esgoto ao céu aberto, calçadão desmoronando, trapiches só com os tocos dentro da água. Eu tenho um sonho de ver isso aí concretizado. Imagino que seria o nosso município de frente para a lagoa, usando os trapiches, usando os calçadões, tirando aquela poluição visual, aqueles prédios velhos que existem na beira da orla da lagoa. Hoje, se tu quer uma praia, tu tem que ir ou para a Pim Veste ou para os campings. Tem uma prainha no U ali. Aqui no centro, só os mais corajosos tomam um banho ali e aproveitam. E nem sempre dá, né, João? Porque, de repente, a lagoa sobe um pouquinho e já não tem a praia do centro. Entendeu? Então, o recurso e a forma de aproveitar essa beleza natural aí é abrindo aquela frente ali e nós ficando de frente para ela, olhando para a lagoa, sem essa poluição visual, incrementando um pouco. Existiu até, no passado, se eu não me engano, foi no governo do Silvio Tejada, foi feito um projeto que, na época, gerou até uma polêmica com relação a valores, mas que, de certa forma, foi importante para ver a viabilidade de como é que seria feito. Mas eu acho que depois veio essa crise em cima e se parou e se ficou numa gaveta. Mas a gente tem que voltar. Está no ministério, né? Exatamente, está no ministério. Se isso vir para a gente, João, a gente muda de perspectiva. Outra coisa que tu colocou com relação à Corsã, eu sou um pouquinho mais paciente, vamos dizer assim, João. Tu não faz um omelete sem quebrar os ovos. Querendo ou não, aqui, cada vez que faltava água, tu lhe religava a torneira, vinha uma borra de café. Acabou esse problema. Eles trocaram essa tubulação aqui nas ruas. Essa troca já foi uma grande. Já foi uma grande, foi importante. Mas, assim, uma questão até que foi debatida na Rádio Itapense há poucos dias com o prefeito Silvio Raffaele é com relação à qualidade do trabalho do pós-troca de tubulação. Tu não pode abrir o buraco, trocar o cano e colocar as pedras de qualquer jeito e deixar as ruas viradas numa mão. Ou tu deixa um buraco, ou tu deixa um quebra-mola. Não pode ser assim. Tem que recolocar, tem que fazer direitinho. Ele estava se queixando que os bons sentadores de pedra, os bons funcionários, com o longo do tempo, se aposentaram. Outros nem estão mais entre a gente. Mas tem que existir uma renovação. E isso depende do prefeito. Ir lá, escolher a pessoa certa e dizer, olha, vou te dar um curso. Tu vai lá, aprende, faz. Porque representa. Hoje um dos grandes problemas da nossa cidade é as nossas ruas. As nossas ruas estão, elas estão algumas até... Como melhora como o prolongamento para lá do Arrozão, como aqui na frente do supermercado do Gilmar, como o calçamento até o fórum. A gente vê que melhora aqui. Com autoestima da gente, caminhar até caminhar, andar de carro. Exatamente. Então, eu entendo que a lei orçamentária do município determina uma grande parte para a saúde e para a educação, que não estou cogitando aqui, nem falando que não deva ser prioridade. Com certeza deve ser. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem outras coisas que também teriam que ser vistas da mesma forma. E a questão estrutural do município é uma delas.